E a gente começa o Jornal da Cidade de hoje falando de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Paracatu e do Distrito Federal, que prendeu ontem à noite mais três suspeitos de participação no roubo a Valorem. Um deles é Gilvan Silva Araújo, o irmão do ex-vereador Gilson do Paracatuzinho, que está preso na penteciária de Unaí. Os outros dois são Daniel Magalhães e Rodrigo Fonseca. O delegado Gustavo Henrique Ferraz dá os detalhes de como se deu essa operação. Agora, aqui no Jornal da Cidade. Após troca de informações, as Polícias Civis de Minas Gerais e do Distrito Federal, em um trabalho conjunto e integrado, na tarde desta última segunda-feira, efetuaram o cumprimento de mandatos de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário de Paracatu em desfavor de três indivíduos foragidos da Operação Foroeste. As prisões ocorreram em Novo Gama, no Distrito Federal, sendo fruto de trabalho conjunto e de inteligência das Polícias Civis de Minas Gerais e do Distrito Federal. Os indivíduos de 33, 32 e 27 anos já possuíam registros policiais pelas práticas de roubo, com a ação no curso do processo, dentre outros crimes. Só relembrando, a Operação Foroeste foi deflagrada em dezembro de 2022, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por um roubo em julho, também de 2022, na sede da empresa Valore, no município de Paracatu. Na ocasião do roubo, foram subtraídos mais de um milhão de reais em defensivos agrílicos. No total, foram indiciados 10 indivíduos. Com as prisões na data de ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais alcançou 100% de êxito no cumprimento dos mandatos de prisão preventiva expedidos no bolso da Operação Foroeste. A partir de agora, todos os indivíduos indiciados e presos seguem à disposição da Justiça.